Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, décima primeira semana de quarentena. E estamos começando mais uma semana, que seja uma semana iluminada, uma semana de paz, de resignação. Sil, boa noite. Obrigado por ser a primeira hoje. Vando, seja bem-vinda. Hoje, pessoal, uma semana que está começando... Jana, tudo bem, Jana? Quanto tempo? Uma semana turva, né? A gente começa com uns fatos muito tristes que estão ocorrendo pelo mundo e a gente não pode deixar de falar deles. Vou esperar meu convidado, a Leviana, para dar início à nossa pauta. Mas fica o sentido, aqui fica o discurso sobre resistência. Faz parte, a gente precisa, né? Nós somos artistas resistentes, nós somos comunicadores resistentes e temos que mobilizar o máximo de pessoas que a gente conseguir para poder, com muito discernimento, com muita ordem, reverter esse cenário que a gente está envolvido de também arbitrariedade, né? Eu acho que cabe a gente refletir mesmo o que é que a gente pode fazer pelo outro, o que é que a gente pode fazer pelo país inteiro, né? Não só ficar paradinho acatando tudo isso. Lembrando que nunca é bom, né? Ser tolerante com os intolerantes. Isso não é produtivo. Yomutam, meu amigo, boa noite. Tudo bem com você? Como é que está a família? A Leviana acabou de entrar, grande fotógrafo. Vou convidar o meu amigo e a gente bate-papo. Né? Assim é melhor. E aí, meu? Fala, Hugo. Grande Hugo. Tudo bem? Até lá, eu. Meu amigo, levanta um pouquinho tua câmera para a gente ver seu rosto, porque ela fica corta. Ah, agora sim. Aí sim. Até eu arrumei a minha aqui, ó. E aí, meu amigo? A Leviana. E aí? E aí? Segunda-feira de uma semana que acabei de falar aqui, né? A gente espera que seja uma semana produtiva. Mas é uma semana que a gente tem que começar com um ato de resistência, né? É. É uma semana com ato de resistência, né? É uma semana boa, na verdade, depois de 70 dias em casa. Sim. A gente está na décima primeira semana, Lê. É. A gente está entrando num momento de abertura um pouco, né? Depois a gente fala isso durante a live, que é os protocolos todos de filmagem já saindo. Né? A APRO. A galera se reuniu e já está... Ia lançar o protocolo hoje, mas eu não vi nada. Então, provavelmente, vai ser amanhã. Uhum. E, ao mesmo tempo, todas essas manifestações e tal, que eu acho que é uma lição, né? De humanidade que a gente está vivendo. Sim. E é um momento importante. Eu acho que é um momento... Está todo mundo sofrendo de estar em casa e da crise que está se instaurando. Uhum. E aí isso acontece. Eu acho que ajuda a mexer no inconsciente coletivo de todo mundo, sabe? Repensar e ver, sabe? Realmente, comportamentos e tal. E eu acho que é um momento bonito de união e perigoso, porque as pessoas não podem deixar se dividir, igual aconteceu na eleição. Uhum. Tem que tomar cuidado, porque é falar... O negócio é unir. A união é a balança, porque precisa lutar contra o racismo, precisa lutar contra o fascismo, precisa lutar contra uma questão de elite dominante e não lutar contra a raça. Uhum. Total. Concordo, meu amigo. Concordo com você. É um trabalho de aprendizado de união mesmo, né? De aprender a unir tudo, não só apoio mais à mulher, ao negro, ao índio, ao trans, ao, sabe? É todo mundo, todos os LGBTQ. Eu acho que todo mundo... É uma lição para abrir os olhos, sabe? Total, total. Então, é o momento que a gente está vivendo. Eu espero que a gente tire muita coisa boa disso, né? Sim. Meu amigo, Aleviana, espero que você me ajude nesses comentários dos nossos amigos. O primeiro aqui é o Cleo Skate. Máximo respeito a vocês, Alexandre Viana. Contribuição infinita para o skate brasileiro. Aquela sua foto é sensacional, cara. Que da década de 80 para 90, quando é? Qual? Qual foto? Eu vi uma foto sua que você postou outro dia. Você até me mostrou, acho que foi no set de filmagem. E depois eu vi você postar essa foto. Muito legal no Ralph, eu acho. É, eu fui skatista profissional na década de 90. É. Então, foi uma fase muito legal. Vindo aqui, né? Super jovem. Tipo, dos 12 anos aos 22, foi skate, minha vida louca e me dedicar para aquilo. E foi onde eu entrei na fotografia, né? Para fotografar skate. Comecei com seus filmes de skate, onde eu virei diretor de fotografia e videomaker e todos os filmes. Então, foi o skate que foi a essência de onde, o que eu gostaria de ser quando crescer, assim. Que massa. Foi uma... Então, foi legal. E foi só você falar de skate que o Magu entrou aqui, ó. Foi muito legal, Magu, sua live com esse cara. Assisti a live inteira. Foi massa. Salê é grande profissional. É um amigo que a profissão me deu, que eu quero guardar para sempre na vida. Mas antes, galera, como é que está o som para vocês? Como é que está o áudio? Está massa? Eu queria começar, Alê, falando um pouquinho do porquê dessas lives, né? E a gente começar a falar... Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre arte, sobre cultura. Vamos falar sobre como a arte e a cultura fazem parte do processo de resistência da sociedade, né? A qual nós fazemos parte. E precisamos, sim, ser ativos nesse processo e não ficar da janela vendo a banda passar, né? Vamos para a rua protegidos e lutar pelos direitos que batalhou... Demorou para conseguir ter eles, né? Eu tenho 40 anos, peguei... A minha infância foi um fim de ditadura, né? Eu lembro que era muito, muito em casa. Eu não tinha... Meus pais escureciam. A gente tinha que ir no bairro, ficar... No Nordeste ainda era mais tranquilo. Não era como um grande metrópole. Era em Maceió, Alagoas. Mas ainda assim eu lembro, meu amigo, que anoitecia, a gente tinha restrições, sabe? Aquele medo, aquele instaurado, né? E a gente não pode deixar isso voltar. Pessoal, esse projeto que chama Lives Pra Que Te Quero, ele começou uma semana... No primeiro dia de quarentena. No primeiro dia. Eu, Hugo, sou diretor de cena, roteirista, músico e trabalho na economia criativa em várias frentes, desde o mercado de lives, quanto também no gerenciamento de processos e ideias. E o que acontece é que a possibilidade de instauração da quarentena me fez pensar, Alê, disse, caramba, eu estava com três grandes filmes. Dois filmes de beleza e um filme de farma, sabe? E esses filmes simplesmente inexistiram, foram cancelados. Como que a nossa força de trabalho, nós fazemos parte da economia criativa, fornecedores, não somos assalariados, a gente trabalha, a gente recebe, toda demanda, né, Alê? O que a gente produz, a gente recebe. Como que aquelas 150 pessoas das minhas equipes, meu pai acabou de chegar aqui, oficina de criações, boa noite. Como, Alê, que essas 150 pessoas iriam se manter durante esse período? Foi aí que eu pensei, caramba, eu preciso trazer, motivar as pessoas através dessas lives para trazer criativos, trazer fornecedores, trazer artistas e que a gente fomentasse a Alê, nessas lives aqui, soluções. Esse protocolo que está saindo agora, a gente já na primeira segunda-feira, que eu falei com o Ivo Duran, esse protocolo que está saindo agora, eu pela formação acadêmica em biologia, a gente já sabia no mundo que esse só voltaria assim e ficou uma coisa velada nas três primeiras, quatro primeiras semanas, não vamos falar disso, né, vamos só ficar em casa e eu achei isso contraproducente. Então eu resolvi fazer essas lives, conectar as pessoas, né, conectando e já passou um monte de gente legal aqui, profissionais, né, fornecedores, está aqui, ó, grande artista plástico, Fernando Galindo, da oficina de criações, né. A gente foi conectando com a galera da pós-produção aqui, ó, nosso companheiro de trabalho, Guilherme Muzo, Dope, lá do Uruguai, grande diretor de fotografia, né, e onze semanas se passaram, onze semanas se passaram, né, até a gente chegar nesta semana, onde nós começamos com a Leviana, grande diretor de fotografia, um artista nato, sensibilidade incrível, skatista, né, de espírito, já foi profissional do skate, agora carrega essa bandeira. Ale, conhece essa marquinha aqui, Feito Formiguinhas? Muito legal. Vamos falar hoje um pouquinho do Feito Formiguinhas. Só dando uma geral pra galera, o que a gente vai ter nesta semana, a Leviana. Amanhã vamos ter Lunovelli, atendimento da Cabaré, produtora de áudio. Na quarta-feira a gente vai receber a Gabi Perri, que ela é estrategista da agência Ginga, uma jovem muito ativa no mercado. Na quinta-feira, a Luciana Rodrigues, CEO da Grey Brasil, uma grande profissional, iluminada em tudo que faz. E na sexta-feira, John Borja, grande diretor de arte sênior da UGV. Uma galera massa que tá trazendo papo, tá trazendo inovação, tá trazendo soluções, né, sempre atrelados à solidariedade do Feito Formiguinhas, que tá na linha de frente, Ale, ajudando a galera, e a gente vai falar muito sobre isso mais pra frente. E agora a Leviana, esse meu amigo, diretor de fotografia, com uma carreira incrível. Fale, meu amigo, de você, não esconda nada. Cara, acho... Vamos falar dessa história, eu começava falando dessa história muito legal do plano sequência, que é uma ONG, foi criada pelo... Ale, vamos primeiro falar um pouquinho da fotografia, aí o plano sequência a gente já entra depois, pras pessoas te conhecerem. Saber por que você tá falando do plano sequência, que também já tá engatilhado aqui. Então fala um pouquinho da tua carreira, de como você migrou, de como você virou, onde veio o amor pela fotografia. Eu, na verdade, comecei muito, muito novo como skater profissional, na década de 90. E me dediquei muito pra aquilo, que era uma história de... Você é 12 anos de idade, 13 anos de idade. Tipo, acho que eu passei pra profissional, eu tinha 16 anos de idade. Então você não tá nem formado ainda como pessoa, você tá vivendo uma vida doida. Daí, aquilo, eu aprendi uma coisa muito que, no skate, que é a comunicação, né? O skate era, principalmente na década de 90, um esporte carente. E que pra você ser reconhecido, ou a coisa aí pra frente, você precisava realmente saber se comunicar. E a comunicação fazia muito parte do meu estudo autodidata, assim. Aí eu falei, pô, e existe uma pressão de tipo, o que você vai fazer quando crescer e tal? Eu comecei a fumar skate com 13 anos de idade, 14. Então eu já comecei a ter a coisa da câmera e tal. E comecei a estudar fotografia e filme pra poder continuar fazendo o que eu era apaixonado, que era da skate. Então foi durante muitos anos, uma década inteira, de desenvolvimento da fotografia. Me tornei fotógrafo de skate, fundei a revista 100% Skate, que virou a revista de skate, a maior revista de skate do Brasil, talvez da América Latina. E aí aquela coisa de fazer filmes pra revista, foto pra revista. E uma coisa que me formou muito como fotógrafo, além de... Depois eu fui estudar, mas era o skate fazer parte da cultura de rua. que tinha a música, o rap, o hardcore, todo aquilo, sabe? O cara andava de skate, mas ele tinha uma banda. Ele andava de skate, mas ele fazia grafite. Então tinha esse universo, que era um universo alternativo, que era muito carente de fotografia. Então eu fazia foto pra capa das bandas dos meus amigos, eu fazia foto na galera do grafite. E aí você vai construindo um imaginário, uma maneira de fotografar, de construir cultura mesmo. De aprender a tirar foto pra construir uma história, aquela história da galera alternativa. E aí você vai fotografando, você vai querer fotografar melhor, você começa a estudar, estudar, estudar. Vai ampliando, né, Alê? Aí o seu universo, aquele ecossistema do skate, você vai ampliando, não é isso? É, aí eu comecei a fazer foto pra revista, fazia foto pra trip, e aí começava a fazer foto pra outros universos todos. A editora que fazia 100% começou a crescer muito, começou a fazer revista de moda, de comportamento e tal. Começou a fazer... A gente, a editora, fez um site em 1998. Quer dizer, tipo, nem existia internet. A internet chegou no Brasil em 97. A gente tinha um dinossauro. Era um dinossauro que a gente chamava de website. Então a gente já fazia umas imagens pro site, tipo, muito na década de 90. Era uma coisa experimental e tal. E aí daquilo comecei... Eu comecei a estudar mais fotografia, estudar cinematografia. Fui pros Estados Unidos, fiz um curso de direção de fotografia na ESC, na American Society of Cinematographers. E comecei a estudar mais arte. Comecei a fazer muitas coisas junto com a galera da Galeria Choc Cultural. Fiz parte daquela galera de arte, que foi uma revolução de arte nos anos 2000, de arte urbana, né? Os principais artistas urbanos estavam lá na galeria. E eu fotografando essa galera, e fazendo revista, livro, projeto e tal com eles. Então eu fui construindo essa história de contar uma história. Contar a história dessa galera, sabe? Então eu... Foi aí que veio a paixão, mas dessa paixão migrou pra excelência fotográfica. Que era... Eu precisava daquele momento não só contar uma história, mas realmente fotografar bem. E veio também a maturidade de falar preciso trabalhar e fazer filmes, mas que tenham um pouco mais de grana do que de skate. É, né? Era um universo que era de amigo e tal, pra um universo que pudesse... Pudesse contribuir. Então eu acho que... Eu comecei a estudar muito de direção de fotografia, que era... A cinema era a minha paixão. Comecei a fazer um videoclipe e tal. Aí, em um certo momento, o Fred Ouro Preto foi o primeiro diretor de publicidade que... A migrar pra fazer grandes clipes. É, que me chamou e falou Alex, o que você vai fazer amanhã? Tu, vamos fotografar. Você tem a câmera? Vamos aí. E aí ele me chamou pra fazer um projeto. E foi a primeira exposição fora do universo alternativo. De tipo, um diretor de cinema chamou a Lê pra dirigir a fotografia. E aí, aquele momento, foi uma porta aberta que eu, tipo, agradeço demais o Fred. E eu filmei com ele ano passado num projeto muito legal. Mas ele deu uma abertura de uma porta que me botou num novo universo. Porque ele já era muito respeitado, Fred. Aí, se ele chamou a Lê, é um puta fotógrafo. E aí, aquela oportunidade, eu não perdi mais. Daquele momento em diante, eu não parei mais de fotografar e filmar e fazer todos esses projetos de arte, de música, de publicidade. E de fotografia mesmo, técnica, né? Porque eu continuo fotografando de estilo, mas com essa veia, dessa luz e dessa capacidade de contar a história que o cinema tem, né? E é o que a gente percebe no seu trabalho que a gente tá vendo aqui. Você, meu caro amigo, você sabe que eu sou um fã, sou admirador do seu trabalho, tive a oportunidade de dividir o set com você, né? Você é um cara que todo mundo gosta de trabalhar perto, é generoso, extremamente didático, né? Isso faz com que o seu trabalho, cara, que você, que é um cara que veio do skate, da moda de rua, né? Da arte de rua, migrasse cada vez mais para o universo craft. A gente percebe no seu trabalho que você consegue ir 100% em várias artes diferentes, cara. Você voa na moda, você voa na rua, você faz uma foto de produto muito bem no estúdio. Eu tive a oportunidade de dividir estúdio com você e sei disso, olha o que a gente tá vendo aí. Isso é muito legal, cara. Demonstra ali que você é um dos fotógrafos mais dinâmicos e orgânicos que a gente tem. Inclusive esse projeto aqui que você é diretor. Não diretor de fotografia, você é diretor do projeto porque você tem uma bagagem suficiente para isso. Então eu sou um grande admirador do seu trabalho, cara. E fico feliz de você ter doado o seu tempo para bater um papo com a gente. Não, que isso. Eu que agradeço. Mas eu acho que tem uma... Você sabe que teve uma coisa muito legal que eu sempre gosto de falar, mas vou falar aqui. Que é assim, você sabe os diretores de fotografia americanos da ASC, American Society of the United States. Então eles... Para você assinar a ASC, seu nome, virgula, ASC, você precisa fazer parte daquele grupo. Você precisa ser convidado para ser do grupo dessa associação que são os fotógrafos de elite do mundo. Como é que faz... Como é que funciona isso? Primeiro você tem que ter três indicações. Então três fotógrafos que tem que olhar o seu trabalho para a cara. Ele tem o craft ou a qualidade de fotografia suficiente. Depois que você receber três convites, eles falam, beleza, ele está apto. A gente vai passar seis meses com ele. E manda um cara da ASC ficar com você, vai no seu set, chama para o churrasco, vai um dia na sua casa. Eles passam seis meses analisando a sua personalidade. Para ele, você fotografar bem é legal. Mas você ser um cara humano que respeita a sua equipe, que respeita a sua família, que é legal com todo mundo, é tão importante. Você não entra na associação e não assina a ASC, tanto que tem grandes fotógrafos mundiais que você fala por que eles não assinam a ASC? Porque são aqueles fotógrafos que são chinos, cara, sabe, mal encarado, desrespeita as mulheres. É o cara do passado, que não tem mais espaço. E aí, esse tipo de cara não é ASC. Quando eu escutei aquela palestra, eu falei, cara, isso é incrível. É isso que a gente tem que passar para as pessoas. Tipo, é legal você fotografar bem, mas é mais legal você ser um humano foda, entendeu? Sim. isso é uma avaliação e de uma certa uma avaliação boa para mim, porque eu vim do skate, eu não vim de uma elite que estudou cinema na USP, não, eu vim da galera, tipo, de uma certa forma, quem eram todos os meus amigos de infância eram a diversidade escrita, porque eram muitas classes sociais, todas as raças, tipo, a gente vivia no meio daquele negócio que era uma oportunidade, porque skate dava oportunidade, né? Ela não é um esporte de elite, é um esporte de rua. Total. Então, você aprende que a convivência humana é mais importante, e eu acho que eu trouxe isso, eu acho que eu fui bem recebido no cinema, porque eu trouxe a coisa de o mais importante do set, é sim, conseguir performar, o diretor de cena fazer uma cena muito boa, dirigir toda a equipe, o fotógrafo fazer uma luz muito linda e conseguir fazer a equipe de câmera toda sincronizada, mas ao mesmo tempo todo mundo está olhando para o lado e está lá feliz, falando, caralho, muito legal, eu acho que eu me esforço a nunca ter um problema, no caos, você está sempre fedado, sabe? Sim. Porque a gente está aqui para se divertir, a gente está aqui no fundo, no fundo, para passar a vida nos bons momentos, a gente passa a maioria do tempo a nossa vida trabalhando, então ele tem que ser um bom momento. O set tem que ser esse retrato. Ale, deixa eu te fazer outra pergunta já, que eu acho que é muito interessante e a gente vai voltar para os amigos que estão aqui, olha o Gibinha, a grande Gibinha, a Leviana, sou fã desse cara, o Gibinha vai ter que furar a fila, porque tem várias pessoas aqui fãs desse cara, a Jana, a Jana Campo também, vou voltar para ver as perguntas da galera, tá? E aí eu já emendo em outra coisa, peraí, vamos voltar aqui, senão a gente se perde, tem muita gente falando com a gente. Gabi Perra entrou, que vai ser nossa convidada aqui da quarta-feira e o Mercado Publicitário agradece por ter o Ale, falou Tati Medeiros, sim, Tati, quase que eu faço um filme com esse rapaz com você, né moça? Tamo na fila. Você é ótimo em tudo o que faz, meu caro, Rob dos Anjos falando, vamos lá, saudades do meu amigo querido, Vivi, é isso aí, todo mundo quer colar nesse cara, Ale é foda, filme de jipe, sim, Ale, aí sim, ficou lindo demais aquele filme de jipe que vocês fizeram, é o Cris Almeida falando que é o Rick que ficou muito bom, ficou fodão mesmo, Cris que já falou que se arrebentou em todas as pistas de skate de São Paulo, tinha que andar com o Ale, porque aí você ia ter um tutor que não ia permitir isso, ia dar as melhores práticas do skate. vamos lá, a gente fica aqui, Favela Skate perguntou, você já fez direção de fotografia em um longa? Cara, vamos responder essa pergunta já, assim, eu fiz longas documentários, né, documentais, que o Para Todos é um longa que tá no Netflix, que é muito legal, eu fiz, de uma certa forma, o Dirty Money, que é um documentário que eu pensei, dirigir, e dirige a fotografia, que é o Gomes, e a gente fez, é um longa que é considerado pela Ancine um longa, porque é documental, mas ultrapassa o tempo de longa, e esse ano passado, eu fiz a Lei, com o diretor Amadeu, que é um longa experimental, ele não é um longa narrativo, ele é um longa que é uma peça de teatro filmada, né, assim, não é num palco, é num bar, então, o que eu chamo de longa experimental é muito mais pra arte do que pra narrativo, ainda não é uma peça de ficção narrativa com um padrão americano de curva dramática, ele é uma, 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 os atores muito bons se expressando dentro de um bar, durante, e é praticamente um plano sequência na locação inteira, então, é um, filme de arte mesmo, é pra festivais de arte. Que legal. Vai lançar em 2020, só não lançou ainda porque, por causa dessa pandemia louca, doida, mas é um primeiro longa que, que não é documental, que é um longa de, de performance, de ator, tal, mas eu não fiz tanto longa também porque eu estou totalmente na publicidade, né? De uma certa forma, nessa publicidade que a gente faz, que é uma publicidade narrativa, porque quando as pessoas falam, ah, você faz publicidade, eles acham que é a publicidade dos anos 80, né? Que é, filma produto, falando, estou vendendo, São microcinemas, são microcinemas, né? Microfilmes, quando a gente fala. É, o que a gente faz é, na publicidade, os microfilmes, cinema, histórias, micro-histórias contadas e nos videoclipes, arte. Porque, assim, de uma certa forma, quando você vê hoje o cenário de arte, o que era videoarte e o que é arte contextual, um dos lugares que mais se expressa arte no mundo, hoje, é na produção de videoclipes. Total, total. A janela, porque, assim, o cara fala, pô, fiz um filme lindo de arte, fui lá na exposição, botei na exposição, quem viu? Aí vai ter quase um superclipe com uma banda, milhões de views. Então, onde está a janela para as pessoas verem sua possibilidade criativa? De uma certa forma, está nesses novos meios que estão ligados ao videoclipes de música. Então, é uma janela hoje de grandes artistas do mundo. Que nós estamos muito carentes, né, cara? A gente está muito carente porque é o seguinte, eu vou entrar num comentário do Magu aqui, participar de qualquer projeto com o Ale é um aprendizado de vida, me sinto um cara de sorte de participar de alguns desses momentos com ele. Magu, vou te falar um negócio, eu já tinha tentado cruzar com o Ale no set várias vezes, né, Ale? A gente sempre ia ensaiando, né? Apareceu a oportunidade de eu ligar, vi a Ale, e aí, Ale, como é que você está? Vamos falar? Nunca recebi um não e esse cara nunca me atendeu como se eu não percebesse ele não estivesse sorrindo do outro lado. Então, sempre tive uma conexão muito boa com o Ale, sempre até, e aí eu, cara, mostrar um incrível. E aí, a primeira vez que eu fui para o set com o Ale, foi um filme bem complexo, bem complexo, né, a gente tinha bicho, a gente tinha cenário de efeito, telha norte. Ah, o telha norte foi o primeiro, é verdade, tinha um gato incrível, aquela cena. Tinha um gato incrível, tinha efeito, efeito físico, não era efeito, viu, Magu? Era efeito físico de transformação, de pó que caía, de luz que piscava, e a gente sabe que isso é complexo para você adequar a narrativa na publicidade. Eram muitos filmes para rodar numa diária longa. Gente, era uma equipe gigante, e em nenhum momento de todo o cansaço, de todas as reviravoltas que existem na publicidade, a gente teve do departamento de câmera e fotografia um ruído. E isso casa com o que o Ale falou. para mim é ler. As pessoas perguntam, pô, Hugo, você gosta tanto de fazer seus making of, postar making of do trabalho? Eu falo, cara, porque para mim a jornada dá muito mais tesão do que o resultado. Então, você mostra, velho, que a jornada, o filme fica lindo, o clipe fica incrível, mas produzir aquilo é tesão full time. Não tem erro. A gente vai, vai produzindo, vai se conectando com as pessoas, você puxa aquele cara que está um pouco mais cansado. Eu vi o Ale pilhar aquele cara. Eu vi aquele outro da equipe que estava um pouquinho mais cansado porque a gente já entrou na madrugada. E eu vi o Ale suplantar aquele outro que estava com menos energia. Então, é um mix de ser humano, profissional e até de pragmatismo, meu amigo, porque se você não for sensível no set, se você não for sensível no set, o pragmatismo de fazer tudo acontecer, cargas d'água. não rola, não rola, né, Ale? É, não rola. Eu acho que essa leveza faz você ir muito longe, né? Porque assim, você tem que... A jornada, como você disse, é muito importante, ela tem que ser leve. Eu acho que se está tudo muito fácil, é tranquilo você levar uma coisa, uma jornada leve. É na crise que você tem que ser o que você vai fazer. É na hora que o problema vai explodir, você fala, não vai explodir. Não vai explodir. Vamos fazer. Eu acho que o segredo é saber lidar com a crise, né? Isso. E crise é o que a gente está vivendo agora. Estamos sim numa crise, numa crise de de retrocesso, né? A gente vem de um momento onde as pessoas estão se conectando. Pessoal, eu tenho 40 anos, tenho 20 anos de publicidade em vários mercados ao longo do país. Estou em São Paulo desde 2003, quando eu vim divulgar o filme Deus é Brasileiro, do Kaká Diegues, que eu fiz as músicas do filme. E, cara, o que me chamou muita atenção foi a aceleração para esse olhar humano que a gente teve da quarentena para cá. E de como uma pequena minoria está implementando com muita força, que a gente está vendo dos órgãos da presidência, esse retrocesso cultural, blindando secretarias de cultura, esse ataque à cinemateca, tudo isso vindo porque um povo sem cultura é um povo alienado. Um povo sem cultura é um povo sem paixão por viver, sem alegria, a sociedade entra em caos. a cultura é um regulamentador de ânimos. Viu, Alê? A cultura é um regulamentador de ânimos e nós somos produtores culturais. Os filmes que o Alê faz, as fotografias que o Alê faz trazem esse olhar sensível para a sociedade. Faz você parar e olhar uma foto, faz você parar e olhar um filme, um comercial diferente. Caramba, olha esse comercial de cerveja que esse cara fez. Né, Alê? E a gente está sendo saciado de direitos agora. Eu queria entrar nesse papinho agora um pouquinho de resistência para a gente falar como é que a arte pode ajudar e vamos falar do plano de sequência que é um trabalho lindo com o qual você faz parte. Me dá essa tua visão do que a gente está vivendo agora. Essa desvalorização do ser humano, né? Fala um pouquinho, Alê. Eu acho que a gente entrou num problema que é de gestão do país, né? Não foi no Brasil, mas existiu esse crescimento do que as pessoas chamam de extrema-direita que olha que tem um problema não porque não tem um problema você ser da direita. O problema é você não ser humano. Exato. Não tem um problema você ser da esquerda. O problema é você ser da esquerda e não ser humano. Porque, assim, eu acho que que o que a gente vive hoje é esse conflito dos extremos. poder não está conseguindo enxergar a importância do mercado como um todo seja ele a construção de arte seja ele a construção de cultura seja ele a construção de filme porque, de uma certa forma é uma... Assim, se você olhar o que restou dos últimos 500 anos foi a arte produzida naquela época. É o que as pessoas guardaram. Foram os quadros, foram os livros, foram os artistas que contaram a história da humanidade. Não foram os comerciantes. Não foram... O comerciante que investiu num quadro ou falou não, você vai viver de arte. Pode continuar pintando que eu vou continuar. Esse cara fez com que a gente conheça a história da humanidade. Não é o que a gente vive hoje. Uma coisa muito absurda de não valorizar isso, né? Porque você vê, assim, como estão bem os países que valorizam a cultura. E o país como economia. A extrema direita que seja ela cresce se investe em cultura. Então, eu acho que hoje a história toda do governo brasileiro está podando esse todo investimento, brecando um monte de coisa que estava sendo construída. Esse problema da Cinemateca mais recente que eu nem sei o que vai dar, mas eles querem ficar a Cinemateca. Jogar o acervo fora. É absurdo. Não, devia ser proibido um gestor público ter o poder de fazer isso. É uma coisa... É igual o Parque do Irapuera. O Parque do Irapuera não é administrado pela Prefeitura. Por quê? Porque eles falaram que o Parque do Irapuera é tão importante que tem que botar uma ONG. Porque essa ONG não vai ficar tipo eu sou da esquerda, eu sou da direita. Não, o cara vai falar eu vou preservar essa árvore. Eu vou preservar o Brasil, eu vou preservar todo o ecossistema que tem dentro do parque. Ninguém vai tomar. Então eles têm mais poder dentro do parque do que a Prefeitura. Tinha que ser assim com a cultura. Tinha que falar assim, o governo não tem, não pode controlar e falar eu vou ficar... Que poder que o cara tem? Só porque ele é um gestor eleito durante quatro anos para fechar a Cinemateca não podia ter. Ele tinha que ter o dever igual a ele. Você tem o dever de tirar o lixo da rua. Você tem o dever. E a Cinemateca é igual. É que é o seguinte, Alê, existe uma confusão muito grande dos extremistas porque a cultura amplia o saber. A cultura, o acesso à cultura amplia o saber. e eles querem as pessoas simplesmente para serem massa de manobra. Então não pode ter um povo com a cultura ok. Olha minha mãe, um cheiro mãe, ela vai começar a falar. Essa aqui lembra quando eu sumia de casa, minha mãe que entrou ali na Universidade Federal em Alagoas e eu ia para as manifestações. Era uma época década de 90, final da década de 90 que tinha muitas greves. A gente ficava três meses de greve na Universidade Federal e eu sumia, ia para o DEA disso, o DEA daquilo. E a gente conseguia mobilizar os alunos e reverter várias coisas. Desde a década de 90 a gente sempre teve uma força estudantil muito forte com o braço cultural. Como que a gente mobilizava as pessoas? A gente fazia os shows de rock and roll, a gente fazia os campeonatos de skate, a gente arrecadava alimento e a gente ia à cultura, gente, como um multiplicador do bem, um fomentador mesmo de arte, multiplicador do bem, seja de solidariedade e tudo mais. agora esses extremistas, essa galera que está fazendo agora, Magu, está por aqui ainda? Magu disse que sem cultura não há cura. Eu acho que essa galera está tudo maluca com o pulo do palhaço, sacou? O pulo batizado do palhaço da dona Regina. Porque, cara, o que eles estão fazendo é querer fazer um desmonte e cabe a gente entrar nessa onda da resistência mesmo. Entrar nessa onda mesmo. não é só ficar falando vai chegar que tem hora que a gente vai ter que ir protegido, mas vai ter que ir para a rua. Não pode permitir uma senhora com um taco de beijão sendo abraçada por um policial militar enquanto do outro lado as pessoas estavam paradas sendo, né? Como é que eu vou te falar? Tangidas. No Nordeste a gente fala tangidas, tocando elas com bala de borracha e tudo. É muito bizarro isso, né, cara? E falar um pouquinho do plano sequência, né? Claro! Tá aqui, ó. A gente tá nesse momento que é arte, né? É um projeto do fotógrafo Lácio Serra. Ele criou essa ONG e essa ONG juntou várias pessoas que contribuíram com ele. Convidou um monte de diretor e diretor de fotografia para fazer essa galeria para vender as fotos e reverter tudo para a galera. Desde que lançou a galeria já arrecadou 150 mil reais. Então, porra, não tem nem palavras de felicidade de conseguir arrancar tudo isso e que vai ser distribuído para a galera do audiovisual que é de base. Então, os assistentes, assistentes de elétrica, todo mundo pode ir lá se cadastrar no site e falar olha, eu trabalho com tal cara e dependo dos meus dos jobs e eu estou há três meses sem trabalhar. Esse cara vai ser contemplado com um pouquinho de recurso dessa ONG. Então, eu acho que é a gente do audiovisual ajudando a gente. É uma panela saudável. e aí eu estou com um dos fotógrafos lá, eu selecionei três fotos de três ensaios diferentes. Bora passar o vídeo? Oi? Vamos passar o vídeo para a galera entender? Galera, isso aqui é que é o plano de sequência. Vamos dar uma olhadinha no vídeo e depois o Alê vai explicar mais para a gente. Tchau. Isso aí. Isso aí. Gente, esse vídeo lindo é para contar a história deste projeto. Está aqui, plano sequência, essa ONG feita por Azul Serra, Rafael Varandas, dois caras incríveis. Né, Alê? Sim. E é uma galeria de arte, gente. que o que é que os caras querem fazer. Para vocês entenderem, quem aqui não é do audiovisual, acho que a maioria sabe como funciona, o audiovisual, cara, é uma cadeia gigantesca de fornecedores. O Alê do departamento de câmera tem X pessoas com ele, dependendo do projeto, né, Alê? O pessoal do departamento de arte tem tantas pessoas. O pessoal do departamento de elétrica tem tantas pessoas. vai variando de filme em filme e está todo mundo parado. Eu estou produzindo porque eu tenho um drive criativo, Alê. Então, eu escrevo, estou fazendo meus podcasts, trabalhando com outras coisas, porque não está podendo gravar. Você também é um cara que está até nos projetos comigo, a gente consegue produzir, né, Alê? Porque a gente está no drive criativo também. E a galera que não consegue, que tem sua função, que são maravilhosos no que fazem, mas é a função técnica, não é, Alê? Sim. E aí, eles criaram essa, onde você pode, ó, vou acessar o site, Alê, está aqui, plano sequência. Aí, eu recebi a Azucerra outro dia aqui, a Azucerra invadiu a live da Júlia, foi muito legal. Legal. Para falar disso. Você assistiu? Assisti, assisti. Aí, me fala onde é que está a tua foto, que eu já quero que a gente vá falando da sua foto. Fotos incríveis, dos melhores diretores de fotografia, de grandes diretores, tá? Aí, essas três. Aí, ó, aqui, ó. Por exemplo, gostei dessa foto artística do Aleviana. Que legal, eu quero essa foto para mim. Clica na foto. Aí, aqui tem um bio, um texto, e olha só, gente, você compra essa foto. E você vai receber em casa, não é, Alê? Explica. Vai receber em casa e 100% da grana vai ser revertida para ajudar a galera da comunidade audiovisual nessa pandemia. Olha só a qualidade do material, gente. 30 por 45, com margem de 2 centímetros, papel fotomate, 200 gramas, é um papel legal, né, Alê? É um baita papel legal. Não, o lugar que amplia é incrível também. A qualidade da imagem e tudo. Você vai receber no canudo rígido, você pode comprar, tá aqui, ó. para a galera que não tem o costume de ter uma foto em casa, você saiba que você vai estar adquirindo arte e ajudando uma galera, uma galera, porque os números não mentem, né, Alê? Os números não mentem. Gente, já chegou em 150 mil reais, né? Olha a foto do Alziro, Alziro, grande educador, né, da fotografia. fotografia. É um grande fotógrafo, né? Grande fotógrafo, professor como poucos, né? Sim. E aí, gente, para vocês terem ideia, você que está vendo, você que é da técnica, você já deve conhecer, né, como que funciona, mas você vai vir aqui, ó, clicou, aí, Alê, Galeria Sobre Dúvidas precisa de auxílio? Clica aqui, cara. Vai ter um cadastro, ó. Olá, amigos, atingimos o limite máximo de inscritos para a nossa primeira leva de auxílio. Olha só que legal, eles já estão agora fazendo uma triagem, né? Tão, tão, vai mudar as fotos dos fotógrafos. Vai ter uma segunda, uma segunda leva que começa dia 7. Então, daqui a pouco, a gente vai começar a divulgar que essa primeira leva, quem comprou, comprou, quem não comprou, não compra mais. Vai até dia 7. E aí, entra uma nova leva de fotógrafos que vão ser um novo momento, vai ser um segundo, segunda leva do plano sequência. Vai ser super legal também. Começa daqui a uma semana. Que irado. Isso é incrível porque a gente demora. Foi na conversa que eu tive com o Azul Serra, ops, deu pau aqui um instante. Na conversa que eu tive com o Azul Serra, a gente bateu nesse ponto, né? Muito legal que o plano sequência não é apenas emergencial. Ele pode ser contínuo. Sim. Porque se vocês, gente, já separei até aqui, olha, olha, olha. Que legal. Aí, vocês acham que eu ia ter aqui a oportunidade de ter a Leviana, grande fotógrafo, não ia pedir para ele uns conselhos para fazer foto de estilo melhor? Aí, meus amigos, olha. Legal. Isso era na lavagem do Bonfim, aqui é o lenço da cabeça das mulheres, aqui era o Zuandor, sacou? Sim, sim. E aí, está aqui para ir para o plano sequência, olha. Poxa, que demais. Estou com os arquivos aqui, todos digitais, para doar para o plano sequência, para comprar minhas fotos também, hein? Tá, gente? Legal. Vamos ser divulgadores. Olha o Bruno hoje falando, projeto incrível. Sua parede precisa de uma foto dessa, Bruno. Vamos comprar aí no site, hein? Bruno, que é um grande produtor musical, diretor de arte, de pessoa iluminada, meu irmão. Alê, e até, olha esse ponto legal que eu levantei com o Azul. Eu fiz Azul. Vamos fazer uma força conjunta para fazer com que o plano sequência seja eterna e quanto dure, né? Que dure bastante. Porque, pessoal, a gente trabalha muito o ano inteiro. O ano inteiro a gente trabalha. A gente não tem férias, né? A gente não tem feriado, né, Alê? E é o seguinte, a gente trabalha para receber com 60, 90 a 120 dias. É complexo isso. A gente pode evoluir, né? Para ter um caixa onde as pessoas possam pegar, retroalimentar isso. E a gente chega em dois meses que são muito difíceis, que é janeiro e fevereiro. Não é, Alê? Verdade. Onde janeiro e fevereiro são poucas as pessoas que filmam, poucas as pessoas que têm para receber. Então, a gente poderia alinhar vários pontos, né, Alê? Por exemplo, eu tenho aquele meu outro projeto que eu já falei para o Azul e para o Rafa que eu queria somar ele com o plano de sequência que é o Cachê Solidário, né? Que eu já falei um pouco dele para você e eu espero que você e outros participem. pessoal, desde o ano passado eu estou juntando alguns amigos e pulverizando isso na cabeça deles que é um projeto que tem que ser exponencial que é o Cachê Solidário. Bruno, já estão me cobrando a arte para a gente fazer toda a parte burocrática do Cachê Solidário, viu, Bruno, que está aqui nos assistindo, Alê? Gente, vocês que são aqui do mercado, o que é o Cachê Solidário? O Cachê Solidário ele faz o seguinte, ele cria um selo do Cachê Solidário onde eu, Hugo, diretor de cena e a produtora contratados para realizar um filme, Alê, são obrigados a doar 1% do seu cachê. Eu dou 1% do meu cachê, a produtora doa 1% do lucro que seria do filme, né? E assim a produtora ganha um selo chamado Cachê Solidário e eu ganho um selo e eu, Hugo, diretor selo Cachê Solidário para a gente conseguir fazer com que as agências, Alê, e os clientes abram pools, né, de concorrência, ó, o meu filme só vai, eu só quero que produtoras participem da concorrência quem tem o Cachê Solidário. Ponto. Porque, meu amigo, se cada um fizer 1% Alê... Não, muda o Brasil. Muda? O nosso audiovisual... 1% dos lucros de todas as empresas precisa só ver onde vai destinar esse dinheiro, como é que é diminuir. Exato. Ah, isso é o que eu tô... Já provoquei o Xabu, já provoquei várias outras pessoas que estão abraçando, falando, Hugo, pode contar comigo. Eu já pratico o meu Cachê Solidário com o Formiguinhas. Todo o Cachê que eu recebo, todo o Cachê que eu recebo, eu tiro a minha porcentagem e vai pro Formiguinhas. Tiro a minha porcentagem e vai pro Feito Formiguinhas. O que eu quero mostrar pras pessoas, Alê, é que a gente pode fazer isso sem sangrar. Não vai sangrar, Hugo. Claro. Sabe? E a equipe, quem puder ajudar, ajuda da forma que puder também. Ó, botinho original, a indústria faz isso aqui em Amazonas. É isso aí. Porque, gente, existem três tripés na sociedade, né, Alê? É Estado, que arrecada pra fazer isso. Iniciativa privada, que paga pro Estado fazer isso. E nós da sociedade, que pagamos ao Estado e que consumimos da iniciativa privada. O Estado não tá dando mais conta. A má gestão faliu o processo. Cabe a iniciativa privada e nós da sociedade abraçarmos o que a gente pode mesmo. E se uma produtora, você imagina, Alê, se uma produtora, vamos supor que uma produtora pegue essa grana e converja em cestas básicas. Se em cada filme uma produtora doi dez cestas básicas, essa produtora faz três, quatro filmes por mês. Aí ela vai doar quarenta cestas básicas por mês. Sacou? Sim. Imagina todas as produtoras de São Paulo que abraçarem isso. Fornecedores, produtoras de áudio, né, pós-produtoras. A gente consegue fazer uma cadeia que consiga ajudar o plano de sequência, que consiga ajudar o Formiguinhas, que chegue em janeiro, em fevereiro. A galera que não tem que receber consiga pegar um voucher lá de uma grana que a gente deixe guardada. Eu preciso de parceiros, Alê, pra evoluir isso comigo, sacou? Você é um cara que, se tiver disposto a isso, a gente já cobra ao vivo, olha, galera, por isso que é bom fazer live. Você é um cara que as pessoas confiam, é um cara que tem empatia, é um cara que tem propósito pra isso. Se você quiser abraçar isso comigo, vamos nessa mesmo. Vamos fazer junto. Muito legal. Eu gosto muito da ideia. Gosto muito dessa história do selo. Eu gosto muito de... Eu vi uma... Vários, vários, vários mercados que criaram a história do selo e dá muito certo. Muito certo. Porque é como se... É quase que você dá um troféu. Você tem que buscar o seu troféu. A gente sabe, sabe? Como você vai buscar? Olha, você pode ter um troféu, aqui é um selo. Então eu acho que essa vontade do ser humano ter um selo, ser parte de um grupo, ser, faz com que também tenha essa troca que no fundo não é sobre a competição, é sobre ajuda aos outros, né? Então aí você consegue criar o gatilho pra ajudar os outros. Olha aqui, ó. Diego Maiori, acima escudo orar uma parte das inscrições para o plano sequência. Boa! Eu tenho um curso de storytelling e outro profissional que é o Bruno hoje faz, dentro do meu curso de storytelling, ele faz um curso de provocação criativa, né? Não faz que tá tudo criatividade. Então é um curso de storytelling com criatividade. Se vocês quiserem aliar isso, eu posso fazer um curso com vocês e 100% do valor a gente joga pro plano sequência, tá? Viu, Diego Maiori, do Sim School? Fica a critério de vocês. Se quiserem fazer um curso pra arrecadar 100% pro plano sequência, é só me chamar storytelling e personagens da vida com criatividade. Fazemos 100% de graça e puxamos o Alê ainda pra falar sobre a narrativa da luz. Não, eu gosto muito. Eu vou até fazer uma live com o Diego da Cine School aí algum dia desse. Acho que na quarta, né, Diego? Divulga aí. Que é pra falar sobre a importância da equipe de câmera e como a equipe de câmera pode se desenvolver porque eu acho que o Diego, ele tá fazendo o Sim School que é pra foco de equipe de câmera. Massa! Então eu acho que é o que cada função faz e como é que você aprimora pra entrar nesse mercado. É um trabalho muito legal. Muito, muito massa! Ele tem que... Isso, dia 3 do 6 vou fazer a live com ele pra falar disso e aí a gente pega todo o dinheiro da Cine School e reverte pra programa Solidário. Fala aí, Diego. É, isso aí, Diego. Vamos mexer, galera. E, Ale, vamos falar um pouquinho. A gente falou do plano de sequência, né, que é um grande pilar que pode se tornar um... vai se tornar, já tá gigantesco, vai ficar cada vez maior. Eu espero que quando a gente põe em prática o Cachê Solidário ele possa fomentar essas demandas, principalmente quando a gente não tem trabalho, que é janeiro e fevereiro. Tá todo mundo ruimzinho, né, Ale? Sem receber. E esse é o Formiguinhas, ó. Sim, é muito legal também. Feito Formiguinhas. Feito Formiguinhas. Tá aqui, galera. Conta. É pessoa física porque não é ONG. Olha aí, ó. Pra vocês entenderem. O que é que eles fazem, gente? Vou botar o recado do Gabriel Godói aqui pra vocês escutarem que eu faço todo dia. Olá, pessoal. Aqui é o Gabriel Godói e eu tô aqui pra falar de um projeto muito bonito. O Feito Formiguinhas. Um projeto muito necessário pra esse momento delicado que o nosso país e que o mundo tá vivendo. Esse projeto, ele começou no encontro de um grupo de profissionais liberais que se juntaram pra colaborar com a nossa sociedade em momentos de calamidade, momentos mais delicados. A gente, nesse projeto no nosso país, então. Nesse momento de pandemia, eles estão mais do que nunca precisando muito da colaboração de todos. Então, se você quiser conhecer mais o projeto e colaborar, eu vou deixar tudo aqui anotado. Eles estão precisando muito de verba pra comprar cestas básicas pra entregar nas comunidades, marmitas pra entregar para os moradores de rua. Então, é um momento de solidariedade, é um momento de empatia e juntos a gente vai conseguir sair desse momento. Tá bom? Seguimos fortes. Um beijo a todos. Isso aí, né, Ale? Porque uma ação não anula a outra. O plano de sequência que tá aqui, ó. Incrível. O plano de sequência nossos irmãos de profissão, a galera que tá lá com a gente, que entrega esses filmes, esses projetos incríveis. Precisamos ajudar eles. Quem puder, vai lá e vai comprar a sua foto. E o formiguinho, feito formiguinhas, Ale, tá na linha de frente, cara, no combate lá a fome, man. Porque quem tem fome, galera, tem urgência. Quem tem fome tem prioridade. Aí, ó, Ale, R$41,50, galera, uma cesta básica dessa. Vou provocar vocês aqui. R$41,50 alimenta uma família de até 5 pessoas por 10 dias. Você com R$41,50 alimenta uma família de 5 pessoas por 10 dias. É muito importante isso, galera. Olha aí. E além da doação, Ale, de cestas básicas, o formiguinha tá aqui, ó, de frente, doando alimento pros moradores de rua, cara, que estão lá abandonados, sacou? As ONGs não estão chegando até eles, porque elas não podem ir. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E uma refeição pros moradores de rua custa R$7,00. Uma bela de uma marmita, fibrada, com sustança. R$41,50, Ale, vale a cesta básica. R$7,00 é a marmita feito formiguinhas. Tá aqui, ó, pra vocês seguirem. Tá bom? E tudo isso que a gente tá fazendo nessas lives, gente, é pra atrair, pra gente exercer a solidariedade, né, meu amigo Ale? E todas elas ficam salvas aqui, ó. Olha quanta gente massa que tem aqui. Conteúdo bom, galera. Tem muito conteúdo bom de gente que você não vai ter acesso a conversar em bate-papo ou em palestra. Aqui é um papo reto, direto, e tem uma galera incrível. Olha aqui, ó. Fernanda falou direto de Singapura. Ela que toma conta de... Toma conta da Apple na Ásia. Falamos com Rodolfo Barreto, cara. Márcio Fritz, assim, sacou? Só gente fina. Estamos falando com a Leviana, rapaz. O que é isso? Fortalece aí, ó. Manda pros estudantes, manda pra galera que precisa escutar a voz dessa galera. Olha aqui, ó. Júlia, a nossa companheira de trabalho. Sim. Meu amigo Alê. Meu amigo Alê. As lives estão muito legais, cara. Eu tenho acompanhado várias e, cara, parabéns. Acho que é uma grande escola mesmo esse bate-papo. A quarentena, por pior que tenha sido, trouxe coisas boas. Sim. Por mais distante que estejamos das pessoas, às vezes, a gente sente a falta nos faz ver valorizar. Você faz valorizar as pessoas. não tem mais tempo pra respirar, estudar, ler, ver filme. Eu acho que teve essa coisa que você deu uma reciclada. E essas lives todo dia dão essa reciclada, essa conectividade, essa coisa que movimenta o mundo além de trabalhar todos os dias. Então, acho que tem esse lado bom. Vamos ver o que vai acontecer depois que acabar a quarentena, né? Total, ó. O Magu falou um negócio aqui. A Lê salvou uma filmagem aqui em casa esses dias. Fez uma luz incrível me dando toques pelo WhatsApp. Magu, você sabe o que eu e esse rapaz estamos fazendo? Um programa de TV pra um canal XPTO onde a gente entregou toda uma apresentação, né, Ale? Pra ser num estúdio controlado, tudo certinho, câmeras até remotas no estúdio, mas tudo prontinho. E o canal de TV pediu um approach totalmente diferente. Chegou o final. Agora a gente quer que vocês façam e adaptem ele pra 100% remoto. Liguei pro Ale, mais uma vez ele me atende sorrindo. Vamos fazer, Hugo. E tá o desafio, né, Ale? É, vai ser a mesma coisa. A gente vai estudar dia a distância, pensar essa coisa de fazer luz à distância que é legal também, né? Total, total. Assim, a gente precisa unir, gente. A gente precisa fazer. E não algumas entidades do audiovisual levantarem bandeiras de guerrilhas particulares, né? Como saiu dos filmes de Dia das Mães. só saiu algumas instituições, só saiu filme feio, não atender o que precisa de figurino, não atender o que precisa de arte, não atender o que precisa daquilo. Só filme ruim. Gente, isso é tão pequeno. A engrenagem não pode parar. A gente tem que tentar ajudar todo mundo. E é só unindo, né, Ale? Sim, só unindo. Unindo a galera que aí os departamentos vão voar, gente. A fotografia fica melhor, o figurino fica melhor, o cast fica melhor. E tá no tudo lindo, rapaz, a direção vai, ó, voar. Tá lendo certo, não tem como dar errado, né, Magu? Meu amigo, temos dois minutos, quero que você se despeça das pessoas, deixando uma mensagem positiva aí pra galera. Eu quero agradecer demais esse convite pra live, Hugo. Vamos sempre estender esses bate-papos, esses pensamentos, essa coisa de crescer criativamente e tecnicamente a gente crescer junto, crescer junto sempre. E acho também que a mensagem do momento é a união. Toda essa guerra contra o racismo, ela não tem que separar raças, ela tem que unir raças. Unir raças. Tem que entender o que que cria o que está estabelecido no inconsciente coletivo de errado e corrigir. Seres humanos, venham, vamos abraçar uns aos outros, porque aí agora a gente vai ter um mundo melhor e não uma guerra. Eu acho que a guerra ela divide sempre e o ódio que fica no coração das pessoas guerrilhando nunca vai morrer. Então eu acho que a gente tem que não deixar a guerra acontecer, mas sim deixar a união acontecer, abraçar o próximo. Acho que todos, hoje tudo que eu vi e que eu achei incrível foi as imagens que as pessoas falavam vamos se unir as mãos negras com as brancas, com todas as raças, isso foi o mais bonito. Acho que essa é a mensagem que a gente precisa deixar hoje. Os policiais de joelho os policiais de joelho, foi muito bonito isso. É isso que a gente precisa fazer, sabe? Meu amigo, muito obrigado. Faltam 20 segundos para acabar a nossa live. Dá uma dica aí de alguma coisa para a galera assistir, para a galera escutar. Como é que você está assistindo, Alê? Vai! Cara, eu estou lendo muito e assistindo pouco, mas eu falo para assistir o Tiger King sempre, que é um documentário que é da risada e vale a pena dar risada nesse momento agora. Abraço para todo mundo. Acabou! Tchau! Tchau!